Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme Depois do Casamento, de 1931. A mesma magia que o cinema tem pra construir enredos fantásticos também pode servir pra histórias do dia a dia. E entre todos os filmes indicados pela academia na categoria principal dessa temporada de premiações, esse é o que melhor conversa com as questões comportamentais da sociedade. A premissa desse filme é relativamente simples e a história gira em torno de três personagens. A protagonista é a Dorothy, uma jovem que trabalha como modelo pra uma loja de roupas e é um pouco desiludida com os homens, já que na opinião dela, todos estão interessados apenas em levá-la pra cama. Esse primeiro ponto, aliás, já é uma característica que diferencia o filme do que viria a ser produzido nos anos seguintes. A própria indústria de Hollywood implementaria um conjunto de regras que acabaria com as referências explícitas à sexualidade. Foi o Código de Produção, também conhecido como Código Reis, em referência ao político norte-americano William Reis, que triangulou essas conversas entre os estúdios e o governo federal dos Estados Unidos. Por ter sido realizado antes da efetiva implementação desse código, o filme aborda as relações sexuais de forma muito mais livre e aberta, vocalizando essa temática, inclusive nos diálogos. Todos os homens são todos os homens, ricos ou pobres. Quando se trata de mulheres, eles têm apenas uma ideia em sua cabeça. Take esses homens de hoje, quando eles não tentam te dar a gente, você poderia ver o que eles pensavam por que eles olham em você. E não é só aqueles homens de sociedade, os homens de subaços durante a rush hora, os homens bruxos contra você, você sabe o que. Ou se em um teatro, um amigo de um amigo próximo próximo de você, e aí o meu negócio começa a fazer com você. Você disse! Não sei o que eu sabia! Bem, eu vou! Boa noite! Boa noite, Kees! Esse é um ótimo exemplo para mostrar como os seus avós e bisavós não eram assim tão conservadores nesse tipo de assunto quanto você imaginava. É o cinema norte-americano que era mesmo regulado pelo menos até o final da década de 1950. A Dorothy tem uma melhor amiga chamada Edna, com quem ela pega conselhos e troca confidências. E através dela, ambas conhecem um rapaz que parece diferente da maioria dos homens, já que ele não dá em cima das mulheres. O Ed é um jovem ambicioso que tem como grande objetivo de vida virar um empresário abrindo uma loja de rádios. Ele não está preocupado com namoros, acha que o casamento não é algo para ele e nem pensa em ter filhos por causa do custo que isso representaria. A partir daí, a relação está estabelecida. Uma garota que encontrou o tal homem diferente dos outros, que não pensa só naquilo. E um rapaz que começa a mudar a sua opinião sobre relacionamentos pela convivência do dia a dia. O roteiro desse filme foi adaptado de uma peça encenada em 1930 a partir do livro Bad Girl, escrito em 1928 pela norte-americana Vinha Del Mar, e que foi uma sensação de vendas naquele ano. Vários estúdios se interessaram em fazer adaptação, mas quem seguiu em frente foi a Fox. Ainda assim, ela tinha medo que o projeto enfrentasse problemas com o público pela abordagem da gravidez e do sexo antes do casamento. E por isso, decidiu reservar um orçamento mais modesto, na casa dos 100 mil dólares. Uma das consequências disso é que o elenco foi formado por atores praticamente desconhecidos até então. James Dunn, Sally Eilers e Mina Gombel. As filmagens duraram cerca de um mês e o lançamento aconteceu pouco tempo depois, no segundo semestre de 1931. Ainda assim, o público adorou o filme e foi determinante para que ele arrecadasse mais de um milhão de dólares nas bilheterias, um dos maiores sucessos do ano para o estúdio. É claro que a sociedade mudou consideravelmente nos últimos 90 anos. Então, várias premissas colocadas pelo roteiro já não têm hoje nem o mesmo peso, nem a mesma validade. O nosso protagonista não admite que a esposa trabalhe fora, porque isso seria um atestado de fracasso da parte dele como homem, em uma época em que garantir o sustento da família era uma tarefa socialmente esperada do gênero masculino. Além disso, o título original do filme hoje seria praticamente impossível, já que bad girl significa, numa tradução livre, garota má, um juízo de valor explicitamente negativo que condena a mulher pelo envolvimento íntimo antes do casamento. Mas dentro dessa realidade quase centenária, é muito interessante notar como o roteiro aborda dois personagens da classe trabalhadora norte-americana de uma forma mais autêntica e menos romantizada. Não é o tipo de filme com incontáveis declarações de amor ou idealização dos relacionamentos. É a realidade do dia a dia que se impõe pelos desafios, pelas despesas e pela necessidade de se correr atrás de tudo isso para manter a qualidade de vida e agradar o parceiro com quem você convive. Nesse sentido, é um filme muito honesto. Ele não projeta relacionamentos perfeitos, apenas mostra que eles podem sim ser felizes mesmo dentro dessa loucura do dia a dia. O filme venceu dois Oscars. O primeiro deles foi para Edwin Burke pelo roteiro adaptado. E aqui eu aproveito para lembrar como o cinema também é uma ferramenta de coesão social em tempos sensíveis. Em 1931, os Estados Unidos ainda sentiam os graves efeitos da Grande Depressão, que deixou uma multidão de desempregados e subnutridos no país após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Isso naturalmente fez com que várias pessoas desistissem de consumir, de se relacionar e de ter filhos, porque o custo de vida era alto e as oportunidades de trabalho não davam conta da demanda. Ao longo do filme, o Ed se desdobra como pode para garantir um dia a dia feliz para ele e para a esposa. Trabalha dobrado, tenta até mesmo fazer bicos como boxeador, mas ao mesmo tempo consegue comprar um apartamento e garantir o melhor obstetra da cidade para acompanhar o parto da Dorothy. Logo ele que tinha medo de filhos por achar que não teria como bancar esses custos. Portanto, o recado final é bem otimista. Continue consumindo e tendo filhos, porque no final das contas tudo vai dar certo. Uma baita injeção de ânimo numa sociedade que vinha bastante combalida. O segundo Oscar vencido por esse filme foi para o diretor Frank Borsuch. O segundo Oscar vencido por esse filme foi para o diretor Frank Borsuch. Que já tinha vencido uma primeira estatueta relativo à temporada de 1927 e 1928 pelo drama Sétimo Céu, que a gente já analisou aqui no canal. Eu gosto como ele trabalha o humor e consegue contrabalancear o drama e a comédia ao longo da narrativa. Também é visível a habilidade que ele sempre teve na decupagem e nos movimentos de câmera, ainda que esse me pareça um trabalho alguns degraus abaixo dos seus melhores filmes. Basta lembrar, por exemplo, que no ano seguinte ele dirigiria A Deusa das Armas, um dos melhores romances de guerra de toda a década. Em partes, isso se explica pelo fato de que ele próprio não estava lá muito entusiasmado com esse projeto, mas acabou tendo que aceitar em função de uma questão contratual do estúdio. A reação da crítica na época de lançamento foi majoritariamente positiva, com os elogios fazendo referência ao roteiro, a direção e a atuação de James Dunn. Vale lembrar que ele venceria um Oscar de melhor ator coadjuvante em 1945, pelo filme Laços Humanos. Eu concordo que a atuação dele é realmente muito boa, mas acho que ela só se completa junto com a Sally Eilers, que infelizmente não teve uma carreira tão promissora quanto o seu colega. Além das duas estatuetas, o filme também foi indicado pela academia, na categoria de melhor filme. E a maior virtude dele não é nem a premissa, nem a temática e muito menos as soluções estéticas. O que faz ele ser relevante é a mistura sutil de elementos narrativos diversificados, como a paixão, o apelo sexual e as dificuldades do dia a dia, em uma linha do tempo que se identifica intimamente com o cidadão comum do início dos anos 1930. Tanto o roteiro quanto a direção do filme conseguiram extrair poesia do cotidiano. E agora eu queria saber de você aí que está me acompanhando nesse vídeo, qual é a sua opinião sobre essa análise e também sobre esse filme. Usa o espaço aqui embaixo, destinado aos comentários pelo próprio YouTube, para deixar a sua opinião. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela academia na categoria principal relativa à temporada 1931-1932 e a próxima atração vai ser Médico e Amante, um filme de John Ford. Espero aqui!